Tá? Deixa comigo você vai. Vamos lá. Primeiro, pra você. Pode soltar a dizer. Vai! Pode soltar a dizer. É melhor vocês descerem. Se a bicha não tá descendo com a Beyoncé ou Beyoncé, tá bem infelicida agora. Fica aqui no cantinho. Ou seja, amanhã você vai encartecer pro segundo. Solta a dizer. Vai! Eu acho que só faltou em você. Eu acho que só faltou em você. Vai! 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 Vai!! Ah! Vai todo mundo aí, tá?! Vamos lá, bota, 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 bota! Vai, 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 vai. Como é que nem minha porra? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Parada, para, eu vou te falar. Eu vi a Batuse A Batuse Eu vi a Batuse Ninguém lembra da Batuse Mas eu já vi a Batuse Vamos lá, vamos lá Apenas um Esse aqui é um grupo Apenas um em relevar O CD, TVT e Poster Os aplausos para a nossa Número um A Número dois Obrigada Muito obrigada Pode ser, pode ser, pode ser Amor, se Bandeira fosse alguma coisa O Fluminense Os aplausos para a Número três O nome Camila Desculpe Você me conhece Mas o nome Camila Só vim daqui Você estava enxada e eu não conhecia Muito obrigada Porque quem ia levar Era o número um É apenas um hit Não é um carro Nem uma casa Gente, obrigado